O português Mário Costa, a ECE Focus Team Vila do Conde e a espanhola Lúcia Vásquez, os desmaiados Riab Norte de Baicozones, sagravam-se hoje em Oliveira das Meias, vencedores da edição de 2016 da Taça Cycling Portugal de Cross-Condrio Olímpico XIXO. A ausência devido à lesão do comandante da geral, David Rosa, de Tropics, fazia prever uma corrida mais aberta e foi isso mesmo que aconteceu. Na primeira prova da Taça de XIXO, em que participou na presente temporada, Rubano Almeida, do BTC, elevou o melhor, deixando o segundo classificado Mário Costa a 42 segundos. Este resultado foi o suficiente para Costa desalojar o rosa do topo da classificação geral, terminando a competição com 117 pontos contra os 115 do campeão nacional. José Dias, de 6a MGB Bikes Matias Iraújo Froelac, foi o terceiro classificado em Oliveira das Meias e conquistou a Taça Cycling Portugal na categoria Sub-VIII, ficando à frente de Gonçalo Amado, do Maiatos Riab Norte Bike Zone e Roberto Ferreira, do Centro Ciclista de Gondomar Gondobike. Sim, como é óbvio, é a minha terceira Taça de Portugal, Elites. Mas isso é, sem dúvida, um registro importante para mim. Nos últimos anos não tenho feito pior que o segundo classificado na Taça de Portugal. Isso diz bem da minha presença, da minha regularidade e isso também é um dado importante. A parte disso, a vitória hoje era uma coisa que eu gostava de conquistar. Infelizmente não foi possível, seriam 3 em 5, era um registro bonito, não foi possível, mas estou contente na mesma. Mesmo que as coisas hoje não sejam da melhor forma, eu tinha que estar contente por aquilo que fiz durante todo o ano. Portanto, é um fechar que não é em grande, mas que me satisfaz bastante. Esta vitória é para toda a minha equipa, no geral, e em especial para o meu colega Abel, que sofreu um acidente hoje de manhã e não pôde estar em competição. Para ele, um grande abraço e é para ele em especial esta vitória. Era uma corrida muito importante para mim, era o fechar de uma época, mas era uma corrida em que estava tudo em aberto, tanto em sub-23 como em elite. Eu consegui fechar num terceiro posto em elites e primeiro em sub-23, mas em elite estava com a falta do David, estava tudo em triaberto. Tanto para mim como para o Mário, o BTT é um desporto improvável, há asas para ambos os lados. Eu podia perder o terceiro lugar, podia conseguir uma vitória ao geral, estava tudo ao rubro e pronto. E acho que foi uma bonita tarde da BTT, porque foi disputada de início ao fim e acho que sim, acho que quem estava de fora gostou de ver o que se passou aqui hoje. A corrida feminina assistiu a um despique entre a espanhola Lúcia Vasquez e a campeã portuguesa Joana Monteiro, a SCF Augustino de Vila do Conde, do qual a estrangeira saiu duplamente vencedora. Conquistou a prova oliverense, com 37 segundos de vantagem sobre a lusa, e assegurou a vitória na taça Cycle em Portugal, na categoria de elite. Joana Monteiro foi a segunda classificada. Já na terceira posição, em Oliveira das Meios, ficou a estoniana Maryse Maier, do próprio Bordosa, Garrafeira Gomes, Offersep, a 3 minutos e 23 segundos da primeira. E a reina da taça Cycle em Portugal, Sua Mónica Joana Monteiro, com a conclusão para Paris Maier. Muito contenta, ademais, por segundo ano consecutivo. Hoje, a verdade é que esperava-me uma carreira um pouco mais dura, porque já passaram uns meses desde a última prova, e não sabia como chegava, nem a minha rival, nem sabia como chegava eu. A verdade é que sorprendeu-me, pois, incluso, até vencer a prova. Nas contas da taça de Portugal, Sub-23, Joana Monteiro venceu. Ana Tomás, BTT Seia, foi segunda, enquanto Diana Ferreira, da BMC Serrano Pobre do Barzim, ocupou a derradeira posição do pódio. Sinto-me bem. O meu principal objetivo era vencer esta corrida hoje, e não consegui, infelizmente, mas mesmo assim estou contente. Fiz uma boa corrida, mesmo que consegui o segundo lugar. Em Sub-23, consegui ganhar na categoria, e estou bastante contente com isso. Em Júniores, Bruno Silva, quinta das arcas de classe Charão, foi mais forte na prova deste domingo. Ele venceu com o tempo de 1 hora, 12 minutos, 12 segundos, depois de um arranque de corrida muito animado, com o campeão nacional João Rocha a estar na luta com Bruno Silva. Na prova, Filipe Francisco, do BTT Laleia BPI, acabou em segundo, a 1 minuto e 17 segundos. Já Leonardo Marcelino, da rodinha Santos Silva, foi terceiro classificado. João Rocha, rodabaica à CRG Gondomar, não foi além da 4ª posição, mas esse desempenho foi suficiente para juntar a taça ao campeonato nacional. Bruno Silva, da quinta das arcas de classe Charão, ficou em segundo no ranking final, à frente de Henrique Cordeiro, da rodinha Santos Silva. Sim, foi muito saborosa, desde que entrei no BTT, queria uma vitória na taça e hoje foi possível concretizar esse sonho. Para quem é que dedicas a vitória? Dedico aos meus pais, ao meu irmão e a toda a família e também a todos os patrocinadores que me apoiam este ano e sempre me apoiaram. Tinha como objetivo vencer todas as provas, infelizmente em Balongo tive o azar de furar duas vezes, aqui tomei um gelo onde me senti mal, mas esforcei-me até ao fim, mantive um ritmo para acabar a corrida, consegui acabar num lugar em que me deu para vencer a taça e fico satisfeito com isso, fico bastante contente. Ainda em júniores, mas em femininas, Marta Branco, a AC Focus Team Vila do Conde, ganhou em Oliveira das Meis e também conseguiu a dobradinha taça campeonato. Débora Figueiredo, 6CMGB Bikers Matias Irojo Frulac e Ana Moreira, da Toma 2 Bikers Toyota Macedo e Macedo, foram segunda e terceira classificadas, respectivamente, em Oliveira das Meis. Nas contas finais da taça, Beatriz Lopes, A.E.B.T. Rio e Ana Moreira, da Toma 2 Bikers Toyota Macedo e Macedo, por esta ordem, acompanharam Marta Branco no pódio. Era o meu objetivo, pelo menos acabar esta prova, como tenho alusão no joelho, nunca pensei em estar a sentir tão bem, mas correu bem. Para quem é que dedicas a vitória, quer hoje aqui em Oliveira das Meis, quer também na geral da taça? Digo para a minha família principalmente, para toda a gente que me apoia, para a minha equipa, para os patrocinadores. Rafael Rita, BTT Lule BPI, impôs hoje entre os cadetes, mas a geral foi para Guilherme Mota, Marrazes, Gibreginho, Bike Zona, Leiria. Na prova de hoje, Márcio Peralta, o campeão nacional da formação BTT Lule BPI, foi segundo, ele partiu a corrente nos últimos metros de prova. Guilherme Mota, Marrazes, Gibreginho, Bike Zona, Leiria, foi terceiro, mas venceu a geral da taça, à frente de Márcio Peralta e Rodolfo Serafim, ambos do BTT Lule BPI. Sinto-me bastante bem, foi um ano complicado, trabalhei muito para estar mais forte no fim desta época. É uma vitória que mostra bastante o meu esforço, que tive durante todos os treinos da época, estou bastante contente. Foi uma vitória ali, discutida com o teu colega de equipa. Exato, foi toda uma prova feita com ele, acho que sem ele não ia ser possível e a todos os meus colegas de equipa também não era possível sem eles. Sinto-me bem, foi um objetivo que impus para mim, a taça é uma prova que eu gosto muito, uma regularidade, gosto de ser regular e assim foi, consegui concretizar o meu desejo. Para quem é que dedicas a vitória na taça? Dedico para o Márcio Peralta, campeão nacional, para o Rafael Rita. Dedico aos meus pais, que são muito importantes na minha evolução, dedico-o à minha família, aos meus amigos, aos patrocinadores da equipa e tenho também alguns patrocinadores pessoais, como a MaisWatt, que agradeço imenso a ajuda que eles me têm dado nos últimos tempos. Entre os cadetes, tanto a taça como a última prova pontuável foram para Raquel Queiroz, à SC Fox Team Vila do Conde. Raquel Silva, do VTT Lede VPI com 149 pontos e Jéssica Costa, da SC Fox Team Vila do Conde com 137 pontos, terminaram em 2º e 3º lugar, a edição 2016 da Taça de Portugal. Raquel Queiroz, à SC Fox Team! Estou muito feliz, o ano passado não consegui ganhar, mas este ano consegui e estou muito feliz. A Taça de Portugal era um objetivo para ti? Sim, o Campeonato Nacional e a Taça. Para quem é que dedicas a vitória? A todos aqueles que me apoiam, a todos os patrocinadores e à equipa. Ruba Nunes, à SC Fox Team Vila do Conde, ganhou hoje e, dessa forma, subiu ao topo da geral de Masters 30. Sim, hoje até a corrida correu muito bem. Ao longo dos últimos fins de semana tivemos tido até bastantes corridas. Tenho-me encontrado até em boa forma. Se calhar as férias também ajudaram um bocadinho, a treinar um bocadinho acima da média da semana. No circuito, bastante interessante, muito completo, com algumas subidas duras e algumas zonas técnicas que dá para fazer alguma diferença. Ao longo da volta, após volta, consegui ganhar ali uma margem, consegui encontrar um ritmo confortável e, bom, no final consegui vencer. E, com isso, consegui também a geral da Taça. Em Masters 40, Oliveira das Meias assistiu ao triunfo de David Inácio, da Nutrimania Sport Nutrition GDVP. Mas a Taça ficou na bagagem de António Souza, do pró-robre-losa Garrafeira Gomes, Offerseb. Já sabia que não poderia chegar nem a segunda nem a primeira, estava fora de questão. O início da Taça não me correu muito bem e tive alguns percalços e, com isso, atrasei-me um pouco na classificação. Agora, no final da época, tenho vindo a melhorar e alcançado os lugares cimeiros. Acima de tudo, o mais importante do que vencer hoje era manter aquela distância que eu tinha, aquela vantagem de três pontos. E acho que isso é fundamental para as minhas pretensões. E foi por aí que as coisas passaram. É evidente que se tivesse a possibilidade de ganhar, claro que não me enceiava muito e estava a ter vencido também. Para quem é que vai a dedicatória desta Taça de Portugal da semana e de 16? Para os nossos patrocinadores, mas é para todos os meus colegas também e família, claro, é óbvio. Todos eles têm a cota a parte e é com eles que também temos que contar. A Masters 50 e a Masters Femeninas impuseram-se neste domingo aqueles que viriam a ser consagrados vencedores da Taça Cycle em Portugal. No caso dos Masters 50, triunfo para António Silva do pró-reperdosa Garrafeira Gomes, Alfarcebe. Um ano muito difícil, cheio de lesões. Entrei muito forte no ciclo-cross. A equipa mostrou categoria, reforçou-se. Mostrou outro nível. Eu comecei muito bem a época, depois uma grave lesão que me ia arrasar a época, mas sempre com o apoio da equipa. E acima de tudo, uma palavra de obrigado a uma colega da equipa, que se não fosse ela dar-me apoio nas horas difíceis, nas lesões, e eu dedico-lhe esta Taça de Portugal, este Campeonato Nacional, a minha colega da equipa, Eligia Meia. Ok. Obrigado, António. Parabéns. Já nas Masters Femenina, Ângela Gonçalves venceu a prova e também a Taça de Portugal. Estou muito feliz. No fundo é a recompensa de todo o trabalho feito nesta época. Hoje vim para ganhar e consegui. Adaptei muito bem à pista e fiz a dobradinha. A quem é que agradeces? A quem é que dedicas a vitória? Ao namorado, claro que ele tem uma apoiada imensa e a minha equipa, o clube BTT Ceia. O mesmo aconteceu entre os paraciclistas, com dupla vitória de Fábio Luís, de uma raza de Gibreginho Bike Zoom, Leiria. Na prova deste domingo, por equipas, venceu a S.E.F. Alcestino Vila do Conde, à frente da BTT Lula e BPI e da BTT Ceia. Já no ranking final da Taça de Portugal, a vitória surgiu também a S.E.F. Alcestino Vila do Conde, secundada pela Nutrimonia Sport Nutrition GDVP e pela pró-reperdosa Carrafeira Gomes Oferset.